Palma na mão! E esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso Teu cheiro ficou no meu corpinho A boca, o teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Tuas mãos tocando meu corpo inteiro Teus dedos adentrando meu cabelo Ai, ai, ai Pensei que você fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom a velha sempre volta Que que é isso, menino? Você veio do céu O nosso romance vai Além de um quarto de maté Tava esperando um sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel... Joga em cima e diz o que é o que! O que? O que é que você? Joga em cima e a palma da mão Ei, ei, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh! Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso Teu cheiro ficou no meu corpinho A boca o teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Tuas mãos tocando meu corpo inteiro Teus dedos adentrando meu cabelo Ai, 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 ai Pensei que você fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom A beira sempre volta E que é isso menino Você veio do céu O nosso romance vai Além de um quarto de motel Tava esperando um sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A beira sempre volta A beira sempre volta Tava esperando um sinal E depois de um ano A beira sempre volta Música Legenda Adriana Zanotto